Olá, boa noite a todos. Começando mais um programa 4 Paixões pela TV.com, canal 20. Novamente gravando terça-feira, o Hugo está no processo aí, as segundas-feiras. Bota a culpa em mim, não. Não, que a gente está compreendendo e infelizmente não estamos conseguindo gravar com todo mundo. Hoje o Júlio, que teve aí um imprevisto, eu acho que ele está com medo de enfrentar o Fluminense. E acabou que não veio, né? Mas então a gente vai aí agora começar o programa fazendo aquele destaque inicial. Alguém gostaria de ter alguma coisa em mente aí? Ah, meu destaque vai para o título do Vasco, da Taça Guanabara. Obviamente, Taça Guanabara não significa o Campeonato Carioca. Mas eu acho que foi merecido pelo primeiro turno que o Vasco fez e pela recuperação nesses dois últimos jogos quanto à volta ao arredondo do Fluminense. O Vasco voltou a demonstrar o time que está pronto para disputar esse título. É o bicampeonato carioca, não acontece há muito tempo com o Vasco. Então eu acho que o time está focado, voltou o foco. O Vasco vem forte aí para as semifinais. É, vamos ver se essas performances não vão ser novamente uma forma de iludir o torcedor. A gente vai discutir se o Vasco vai estar preparado. Você está aí dizendo que vai cair de novo? Não, não estou dizendo isso. O risco é não subir, né? Eduardo, tem algum destaque inicial? Bom, eu poderia estar aqui reclamando o gol, na minha opinião, mal no lado do Renato Chávez. Mas vou fazer só uma crítica ao pay-per-view, né? Porque a gente ficou 30 minutos sem ver o jogo. Não é a final propriamente dita, mas era o jogo decisivo. Por exemplo, não vi. Dos 5 minutos, né, Hugo? Até os 30, a gente não sabe o que aconteceu no jogo. E, assim, é uma situação que não deveria acontecer no Campeonato Carioca, no jogo decisivo, no clássico. Enfim, fica a nossa crítica aí. E o mesmo ocorreu com o Flamengo e Boa Vista, que caiu o sinal só no... Não sei se foi no final do primeiro tempo. Eu sei que só voltou no tempo técnico. Já estava até 2x0 para o Flamengo. Eu já estava, acho que, 2x0 para o Flamengo, quando o jogo tinha ido para o intervalo 1x0. E, assim, eu acho que isso vai um pouco de encontro à queda de nível do Sport TV. Eu acho que é... Vai ao encontro da queda de nível do próprio Carioca. Eu acho que nem o Sport TV está ligando muito para transmitir o Carioca. Deve estar falando dos piores equipamentos, né? É, ainda mais quando o Carioca não tem um ponto fixo. Não tem mais Maracanã, não tem engenharia. Cada dia é num lugar diferente, num estado diferente. Então, assim, eu acho que... Estou assistindo-se à televisão e aceitar o jogo do Flamengo com o Vasco e para Manaus por causa dessa dificuldade. Exatamente. Você vê... A gente está conversando aqui, antes de entrar no ar, conversando com o Hugo, que a transmissão, mesmo quando funcionou, ela foi precária. No lance do gol no lado do Fluminense, a gente não teve a câmera de frente. Logo depois... Logo antes de cortar a imagem, teve um lance duvidoso de um suposto pênalti no Vasco e também você não conseguiu ver a imagem de frente. Essa falha... É uma precariedade muito grande. Essa falha na transmissão pela Premiere não é só do Carioca, não. No Campeonato Brasileiro também é assim. É um número de câmeras bem reduzido, os comentaristas são os piores possíveis. Mas não no jogo espigrante, né, Hugo? É. Não no clássico, não. Mas eu concordo, Hugo. E assim, se você olhar para a equipe... Quando a Globo não está filmando, é precário. A equipe do Esporte TV é muito decadente. É Edinho, Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres é uma mala. Roger. O Roger até se sobressai. Eu acho que assim... Eu gosto um pouco do... É o Roger e o Lédio Carmona. É o que dá para salvar. E em São Paulo é o... O Palmeirense lá, o Diocos. Esqueci o nome dele, que eu também gosto dele. Depois que o Roger falou que o Edinho, para dominar a bola, só dando um tiro, eu acho que assim, ele virou mais comediante do que propriamente um comentarista, né? Ah, tá certo. Mas com relação ao Campeonato Europeu, eu vi uma coisa interessante. Só deixa eu dar o meu destaque inicial, para a gente poder engatar aqui. Eu não tenho nenhum destaque especial, só mesmo no Campeonatos Europeus, a queda vertiginosa do Barcelona, inexplicável, de um time que dava prazer de assistir. Caiu na mesma. Está chatíssimo assistir o jogo do Barcelona, pelo menos nesse mês. E vou... Vou... Aqui, vou colocar a minha torcida para o Atlético de Madrid ganhar o Campeonato Espanhol e a Champions League. Tomara que não aconteça aquele desastre. Eu estava conversando com um amigo meu, com o Kevin, né? Que trabalha aqui na TV.com. Ele é torcedor do Real Madrid. E eu falei que aquele gol do Real Madrid, do Sérgio Ramos, ano retrasado... Me doeu muito, hein? Eu vou te falar que foi... Doeu mais do que... Eu acho que doeu tanto quanto o gol de Cabanhas, do 3x0 do América de México. Aquele gol me doeu de verdade. Mas está abaixo do gol de barriga ainda, não está? Não, o gol de... É, também. Estou mais ou menos no mesmo nível. Eu vou, tipo, baixo gol de barriga, inclusive eu vou estar no Maracanã. Mas o... Mas é isso aí. Então, assim, só para isso... A gente vai... Vou falar aqui rapidamente do Botafogo. E eu vou falar também do Flamengo, para a gente deixar o Clássico para o segundo bloco. O Botafogo ganhou de 1x0 na bacia das armas de novo, assim, com muito aperto. Pelo que eu vi, o Boa Vista jogou melhor até do que o Botafogo. Não sei. Eu não vou acompanhar o jogo, ou então... Mas o Botafogo vem mantendo uma certa soberania sobre esses times. O que eu acho que é importante para o Botafogo, né? Duda, mas vamos lá. É o mínimo, né? Os times pequenos do Rio são... No começo do Campeonato Carioca, que a gente até pode falar que eles estão mais bem preparados, estão mais entrosados, enfim. Agora, depois, os times tidos como grandes, já estão mais encaixados, não tem, não tem o que falar em tropeçar. Os times são muito fracos. Muito fracos. Acho que as semifinais agora é que o Botafogo vai poder mostrar qual o Botafogo que é a realidade. É o Botafogo que começou muito bem o campeonato, principalmente no segundo turno, fez bons jogos, principalmente contra o Fluminense, até o jogo contra o Vasco também, o Botafogo jogou muito bem, mas que vem caindo nos últimos jogos e contra times pequenos. Mas, Hugo, eu não sei qual que é a sua opinião, mas eu tenho muita aversão, por exemplo, a semifinal do Botafogo contra o Fluminense vai ser um jogo. Vamos lá, o Fluminense ganha o jogo. Não é um placar normal para se tratar de um clássico. Então, eu acho que também é um jogo só para a gente ter esse parâmetro do Botafogo. Eu acho que o Botafogo só vai conseguir ter um parâmetro mesmo no início da temporada, que vai pegar uma sequência de jogos de time da primeira divisão. Não, eu disse só com relação ao Carioca, exclusivamente com relação ao Carioca. O que eu quis dizer foi o seguinte, o Botafogo ganhou do Fluminense, fez jogos difíceis, fez o jogo difícil contra o Vasco, fez o jogo difícil contra o Flamengo. Vamos ver se o Botafogo vai manter esse nível de competição agora na semifinal contra o Fluminense. A gente vai falar aí dos confrontos no último bloco. Eu já acho que sim, o Botafogo, eu acho que não tem... Posso falar, não sei se vocês estão acompanhando o Campeonato Paulista, alguma coisa. Pode, claro, pode. Então, vou até falar em relação ao Botafogo. Eu queria que o Júlio estivesse aqui, porque o Cuca ontem, depois da vitória do Palmeiras... Então, ele não chorou, mas ele contou um fato curioso da época do Botafogo. Após a coletiva, após a vitória, ele foi perguntado por um repórter se ele pilha muito os jogadores antes das partidas, se esse clima entre os jogadores do Palmeiras e Santos que vão se pegar na semifinal do Paulista, que já aconteceu nas finais do Paulista do ano passado, do Copo Brasil no ano passado, e está com uma rivalidade aflorada, estão indo para o Twitter, enfim, se provocando. Ele perguntou se acha legal essa pique, pilhar os jogadores dentro dos jogos e tudo mais. O Cuca falou que ele tem se controlado muito, porque há tempos atrás, ele era um treinador que gosta de pilhar muito o seu time e tudo mais, e numa época, quando treinava o Botafogo, ele percebeu que não estava dando tanto certo, porque aos 15 minutos de um jogo no Maracanã, ele precisou tirar um jogador do Botafogo que estaria chorando dentro de campo. Ele falou com todas as letras, não falou qual é o jogador, mas falou que era o Botafogo. Então assim, se já estava pegando mal a situação do Chororô, se isso já estava quase esquecido, o Cuca já reacendeu a história novamente. Foi o técnico do Chororô, né? Exatamente. Naquela imagem, aquela imagem trágica. Vou falar rapidamente do Flamengo também, que assim, o Flamengo jogou mal, ganhou porque isso ressalta a opinião do Eduardo sobre a qualidade dos times pequenos. O Flamengo, com muita dificuldade, ganhou de 3x0, um placar enganoso, porque fez 1x0, assim, dominou o jogo até fazer 1x0, logo depois quase tomou um gol de pate, uma bola, assim, o setor esquerdo do Flamengo foi péssimo com o Juan e o Jorge. O Jorge está muito mal protegido, ele foi muito instigado a subir, ele estava se contendo mais, ele estava sendo instigado por perguntas pelos jornalistas, pela imprensa, de ser mais atuante nas subidas ao ataque. O problema é que ele está ficando mal protegido. Nesse jogo contra o Bangu, isso ficou evidente. Quantidade de bolas nas costas do Jorge, entre o Jorge e o Juan. O Juan tentando proteger, e por algumas vezes o Botafogo teve a chance de fazer o gol do Bangu, né? E não fez. O Mancoelo dá muita qualidade para esse time. Ele realmente, talvez aquela fase ruim do Flamengo passe um pouco por ele, e isso é ruim, porque a gente não sabe qual é a consistência física dele, se ele vai aguentar uma rotina de jogos e... E nem a consistência técnica, afinal vocês estão medindo ele no Carioca. É verdade, tem esse detalhe. E o Ederson? O Ederson está tendo dificuldade de entrar no ritmo do jogo. A gente sente que ele não consegue entrar e ser um jogador viril. Um jogador, vamos dizer assim, com explosão, um jogador que deu, vamos dizer assim, levante a energia, a carga do time. Mas assim, é um jogador que eu particularmente confio muito. Eu acho que é um jogador de médio prazo para esse ano. É um jogador que, se realmente o trabalho estiver sendo feito em cima dele, e a preparação física e técnica tiver confiança nele, pode ser um jogador que, a partir de outubro, novembro, na reta final do brasileiro, possa ser um jogador útil. Porque o Flamengo vai precisar de elenco. Eu, sinceramente, acho que esse elenco daí não vai aguentar o brasileiro, vai de novo fazer a torcida sem passar raiva. E eu acho que a torcida não vai ter paciência dessa vez. Se chegar no brasileiro, o Flamengo tiver ali décimo segundo, décimo a cinco pontos, quatro pontos, três pontos da zona de rebaixamento. E o Fernandinho? Então, cara, o Fernandinho eu acho uma opção... Achei interessante. Válida. Se estiver em boa forma. Pelo momento que o Sheik apresentou. É muito provável que o Sheik não seja mais aproveitado esse ano. Que na janela, no meio do ano, ele vá... Ele vá, tipo assim, um ano e meio de Arábia, vai poder, tipo assim, compensar um pouco desse rock que ele realiza no Brasil. Porque a verdade é essa. O cara caiu no rock. Depois que ele foi campeão da Libertadores, ele não foi o mesmo jogador. Tem com pequenos lampejos. Então, assim, é preocupante um pouco em certos setores. Eu acho que o meio de campo com quatro jogadores foi a melhor opção. Embora o Alain Patrick não tenha jogado bem contra o Bangu. E o Guerreiro, eu estou com paciência com o Guerreiro. Eu acho que ele tem que ter... Ele tem que deixar ele jogar mais boveses. Se incorporar. O time criar mais chances. Eu acho que o time joga muito pouco em função do Guerreiro. Tá entendendo? Eu acho que ele é um jogador que deveria ser acionado o tempo inteiro no ataque. Que isso não acontece. Eu acho que o Flamengo não... Tipo assim, era para chegar no fundo? Cruzar no Guerreiro. Buscar toda hora essa penetração. Porque o Guerreiro protege bem a bola. Ele faz bem o papel de pivô. Eu acho que o mais forte do Guerreiro é mais até essa função. De estar servindo, de estar se deslocando para criar chances para os seus companheiros. Do que exatamente como um goleador. E... Bem, eu acho que o Flamengo precisa qualificar o elenco. Precisa de dois zagueiros titulares. Sinceramente, Juan... Vem jogando bem. Mas eu acho que é um jogador que não dá para ser definitivo titular. E o Wallace é brincadeira. O Wallace, César Martins... Não dá para contar com esses caras. Os dois laterais eu acredito. Acho que o meio de campo está bom. O Coelan é um jogador... Muito interessante. Muito interessante. Temo que ele até no meio do ano... Venha a proposta. Porque ele é um jogador muito interessante. Um jogador assim que... Vou te falar que para mim, hoje, é um jogador de nível europeu dentro do elenco do Flamengo. E o William Arão está jogando um feijão com arroz. Já teve o melhor. Eu acho que o William Arão é um jogador que tende a evoluir durante a temporada. Tende a evoluir. Concordo. Ele é novo. No meio de campo todo, eu acho, no Flamengo. Não parece não, mas o William Arão é novo. Ele precisa ser rodado. Ele tem 22, 23 anos. Tem que tomar cuidado com relação à expectativa em cima dele, porque ele fez uma boa temporada na Série B com o Botafogo. Então, não tem como também você exigir muito disso. Vai depender muito da evolução dele dentro de campo. Agora, o que ele está jogando é o futebol dele mesmo. Isso, é. Então, assim, o que não é ruim. Ele não está jogando mal. Melhor que o Márcio Araújo. E o Cirino fazendo gol, mas não me convence. Eu vou te falar que o time do Flamengo, para disputar o brasileiro, sem chance de título, mas brigando ali, talvez, pela Libertadores e tal. Entre o oitavo e quarto, né? É, por aí, nessa faixa aí. Eu acho que o time está bom, precisa realmente de zaga o resto das posições. Eu não gosto muito do Paulo Vitor, mas o Muralha é um goleiro interessante, fez uma boa temporada no passado. Entendeu? E a questão da zaga, que realmente é um setor crítico. De restante, eu acho que é um time bem, bem razoável, né? O que você pensa com relação ao Cirino, nós, vascaínos, pensamos em relação ao Thales. Faz gol, fez o gol da vitória do Vasco contra o Remo no meio de semana, mas a gente não confia. A gente sabe que se contar com ele, não vai dar certo. É, até me surpreendendo, quatro gols em quatro nos últimos quatro jogos. E tomara, tomara que ele continue atuando bem para aparecer uma boa proposta para ele no meio do ano. A minha expectativa é essa, que apareça uma boa proposta para ele, para o Flamengo não morrer com essa... igual o Santos morreu com o Damião, que o formato é muito parecido de investimento, mas o Flamengo não morra com esse prejuízo. Eu acho que o pensamento do futebol está errado. O clube não pode tratar o jogador como investimento. O clube tem que tratar o jogador como mercadoria. Como técnico, né? Exatamente, mercadoria. Você compra para consumir a propriedade da mercadoria. Não é para comprar para revender. Eu acho que o clube é lógico. Vive de dinheiro, precisa de dinheiro para se sustentar, mas o clube não tem que dar lucro. O lucro do clube é título. Eduardo, tomara. Se ele evoluir, vocês têm que querer que ele fique. Exatamente, não tenha dúvida. Tomara que o Cirino seja um jogador que em julho, após 10 rodadas de campeonato brasileiro, se prove. A minha expectativa é essa, é que ele com 10 rodadas do brasileiro, ele se mostre apto a torcida ter confiança. Eu não tenho. Eu acho muito fraco, muito caneloso. Eu vejo ele como jogador de time pequeno, jogador de time que é um contra-ataque. Exatamente, eu ia falar isso. Eu acho que é simples você analisar a qualidade do jogador perante no Campeonato Brasileiro. Você pega os cinco melhores times do Brasil hoje e você vê se o Cirino tinha alguma chance de disputar a vaga no ataque. Não tem. Mas aí mora uma preocupação. Hoje ele não tem. Quando o Celso se destacou na treta do Paranaense, talvez ele teria. Talvez, mas foi aquele momento dele. Mas, por exemplo, uma pergunta que eu faço para vocês. Como seria o Cirino na mão do Tite? Vamos imaginar, Tite ou Luca? Tite ou Romero? Cirino ou... Cirino. Cirino ou Lu. Cirino ou Romero? Mas então, é o que eu estava falando o seguinte. Você tem que ter um esquema propício para o jogador. Tem jogador que se encaixa em qualquer esquema. Tem jogador que é bom em qualquer esquema. Agora, tem jogador e o Tite é mestre em conseguir encaixar o esquema para o jogador. É interessante. Vai ser campeão do jogador que você se vier aqui. Até porque o Tite tem opção, né, cara? Se esse jogador não dá certo, ele tira e bota o outro. Aí você fala, ó. Ele achou, conseguiu encaixar esse jogador. Mas ele testou um, dois, três jogadores antes. Tudo bem, mas ele tem a autonomia que ele conquistou dentro do Corinthians. Mas eu acho que ele perdeu oito jogadores de uma temporada para a outra e não teve repensão tão grande. E se copiar o Corinthians vai ser campeão do Libertadores? Mas se você ver, já foram contratados oito ou nove jogadores depois. Mas não do mesmo nível. Ele continua jogando... E ele continua mantendo... Mas está vindo o Marquinhos e o Gabriel. A segunda fase da Libertadores. Esse cara vai dar uma qualidade no meio de campo do Corinthians. Eu vou te falar, vai ser difícil o Corinthians não ganhar a Libertadores. Eu estou, assim, torcendo para que não aconteça. O Giovanni Augusto machucou, né? Um mês fora. Machucou. É. E era um jogador que... Eu não estou acompanhando, mas que diziam que estava sendo a melhor... O melhor jogador contratado estava sendo ele, né? Vamos fechar esse bloco, então, para a gente poder tratar do clássico no próximo bloco. Porque eu já sei que eu vou ter que apartar a briga daqui a pouco aqui. Então a gente já volta. Mais uma novidade da Cantagalense Eletromóveis para vocês. Projeto modulado e imperdível. Realizamos o seu sonho com o melhor aproveitamento do espaço da sua casa. Conforto, requinte e beleza é aqui. Agende sua visita sem compromisso. Cantagalense Eletromóveis. Casa bem com você. 2-5-5-5-4-9-6-5. Amigo que amigo está presente em todas as horas. Esse é o conceito SAF. Estar presente não só nos momentos difíceis, mas também nos mais felizes. Afinal, no centro de todas as nossas atividades e esforços está o ser humano. A vida. Valorizar a vida. É isso que nos move a cada dia. Atender e surpreender a quem confia em nosso trabalho. SAF, o seu amigo de todas as horas. Você sabe por que a Farmácia Santa Eduarda é a farmácia da sua família? Só aqui você encontra a maior linha em dermocosméticos, produtos infantis, perfumarias e medicamentos. E tudo com o melhor preço da cidade. Mas o que nos faz diferente é o carinho, a qualidade e o respeito por você. Obrigado. Santo Eduardo, a farmácia de confiança do seu médico. O restaurante Triângulo bate recorde em Cantagalo. Com a melhor comida caseira da região. Todos os dias, um prato diferente para você saborear. O preço? O mais barato da praça. Restaurante Triângulo. Próxima antiga cooperativa de Cantagalo. Próxima antiga cooperativa de Cantagalo. Na Umec Center tem qualidade em acabamentos que surpreendem o seu bom gosto. Construção, reforma e decoração com as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui na Umec Center. São quatro andares de loja para escolher à vontade. Nossa equipe é a família Umec, que está sempre à disposição, com profissionais atenciosos e dedicados para atendê-los. Venha nos visitar. Será um grande prazer recebê-los aqui em Boa Sorte, Cantagalo. E você já sabe, na Umec Center, é tudo novo de novo. No Posto Japô, você tem bom atendimento, bom preço e o melhor, qualidade do produto. Posto Japô, ao lado da rodoviária de Cantagalo. Saiu do trabalho? Quer uma gelada ou chope com aquele precinho? Barril Happy Hour. Todos os dias até oito da noite. Cervejas Brahma e Skol, quatro e cinquenta. Chope duplo. Cerveja barata. Cerveja gelada. Venha conhecer a Terça do Japa, a Quarta do Rodízio de Petiscos com Comida Árabe e a Quinta da Música ao Vivo com início às sete da noite. Saiu do trabalho? Partiu Barril. Barril Steakhouse. Cantagalo Centro. CCM Adventure Bike A sua bike te espera aqui na CCM Tem o melhor, vem conferir CCM Adventure Bike De volta ao segundo bloco, o pessoal já estava aqui, já desabafando. Falei, gente, vamos deixar para falar isso no ar, porque eu tenho certeza que muita gente deve estar com as mesmas expectativas em relação ao jogo que passou, né? E o Hugo estava dizendo aqui que não entendeu porque o Jorge Henrique estava na zaga no final do jogo, o Eduardo não sabia porque o Edson e o Marcelo Marte tinham sido expulsos. Então, ou seja, isso foi um pouco fruto desse problema que teve na transmissão do jogo lá, que realmente eu nunca vi acontecer, igual o que está acontecendo. Aconteceu no jogo do Flamengo, aconteceu nesse. Mas o jogo em si eu vi pouco, mas parece que o Vasco foi melhor durante o jogo, mas o Flamengo também estava com o time bem fragilizado, né? Eu não consigo falar do jogo porque a gente teve esse problema técnico. Eu gostei muito do Flamengo no primeiro tempo, não sei se o Hugo concorda, apesar do Vasco ter chegado em alguns momentos, o Flamengo conseguiu manter o controle da bola. Se a bola rodava para lá, rodava para lá, o Flamengo sofreu uma ameaça, uma cobrança num cruzamento, não lembro de quem, que o Cavalieri estava um pouco adiantado. E logo em seguida, uma cabeçada. Depois disso, não foi muito ameaçado, o Fluminense teve o controle da bola. Também não fez muito. O gol foi um pouco antes, uma cobrança que não teve. Para mim, o lance normal, o Hugo já disse que não concorda. Você acha que foi falta, Hugo? Eu acho. Eu acho que, aproveitando a deixa, o zagueiro do Fluminense subiu com o braço acima da cabeça dele, como se fosse um super-homem, e esse braço serviu para deslocar o rosto do Martins Silva. O Martins Silva estava numa direção, como houve o deslocamento, ele saiu, a bola passou e ele fez o gol. Eu vou dar a minha opinião. Assim, esse pênalti, para mim, esse lance, essa infração, só é infração para os seguintes segmentos da sociedade, árbitro de futebol e, no caso, o time prejudicado do Vascaíno. Porque, assim, vou te falar, qualquer pessoa que joga futebol, eu acho que não admite aquele lance ali como falta. Porque eu não consigo conceber um cara conseguir subir para cabecear sem movimentar os braços. Ele não consegue subir. Movimentar o braço, sim, o Hugo. Ele não consegue mais o gol. Só que o Martins Silva foi muito mal na bola. Normalmente. Não, você não vai discutir isso. Não foi falta ou não, porque o Martins Silva foi bem ou mal na bola. Ou foi falta ou não foi falta. Não foi falta. Não foi. Assim, você acha, assim, na sua... Ele subiu, aqui, ó. Movimento. Aí, 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 tá certo. Mas não foi assim. Não, mas olha só. Como é que você fez o braço? Até a sua cabeça. Ele levantou com o braço acima da cabeça. Ele levantou com a mão, como se ele estivesse dando um soco. Na minha visão, o Martins Silva perdeu o tempo de bola. Eu acho que ele... O Renato Chaves também estava perdendo o tempo de bola, tanto é que ele andou para trás. E nessa que o Martins Silva errou a saída, ele teve que ir ao encontro do Renato Chaves. Os dois se chocaram. Os dois olhando para a bola. Os dois olhando para a bola. O Renato de costa, o Martins Silva de frente, cabeça erguida. E se chocaram no alto. É igual falta. Para mim, o Martins Silva tentou achar a bola, não achou e o Renato achou. É igual falta de ataque no basquete. Como é que caracteriza? Se o defensor fincar a posição e a pessoa que está vindo fazer o movimento, vamos dizer, tentar invadir aquele espaço, é caracterizado como uma falta de ataque. Foi o que aconteceu para mim. O zagueiro do Fluminense determinou o espaço dele antes que o Martins Silva. Eu acho que quem invadiu o espaço já ocupado pelo, no caso, o zagueiro do Fluminense, foi o Martins Silva. Ele foi em cima da posição natural de ataque. Para mim não é uma posição natural. Para mim ele levantou o braço acima do normal. Ele levantou o braço com o objetivo de deslocar o goleiro. Eu não vou entrar muito nesse lance, porque a gente não pode justificar um jogo num lance. E porque a Taça Guanabara em si, para mim, falei isso na última semana que eu vim, não vale muito, que vale a vantagem que o Vasco vai ter agora. E era tão legal a Taça Guanabara, né, cara? É. Era tão legal a Taça Guanabara. O Carioca está perdendo tanto valor. Era tão legal a Taça Guanabara. Ou seja, eles acabaram com o campeonato que funcionava para poder manter 16 clubes. Quando eles poderiam diminuir as datas, porque eram 26 datas, foi para 19. Reduzindo o número de times, ficando mais atrativo do campeonato, manteria aquele formato que era tão agradável. Aí tem outras crises que a gente pode fazer para a Fertz. Eu vou falar disso hoje ainda. Mas, em relação ao jogo, aí teve, eu achei que o Fluminense foi um pouco melhor no primeiro tempo e tal. No segundo tempo, logo que começou, a bola rolou. Num lance de ataque do Vasco, que eu estava conversando com o Hugo. Eu também achei um lance polêmico, não vou falar que foi ou que não foi. Um lance polêmico, talvez tenha sido o pênalti do Magsson. É, o Mads entrou numa disputa em velocidade, o Mads foi lançado. O Mads chegou primeiro do que o Zagueiro do Fluminense. E o Giovani, lateral, dos trombados. E caiu. Então, como eu estava muito... E não teve replay do Vasco. Não teve replay, então eu estava focado na possibilidade do gol. Quando eu vi que o Zagueiro do Fluminense veio e o Mads caiu, não sei se o Mads se jogou, ou se houve o toque. Nesse momento, eu também fiquei na dúvida. Só que foi logo... Foi dentro da área. Foi dentro da área, seria a pênalti. Só que logo foi o corte, não passou replay, não mostrou mais o lance. Então, fica até a crítica aí ao pay-per-view novamente. Porque, assim, no lance do gol não teve a câmera de frente. No lance do gol manual. E o que dá a entender é que perderam as filmagens. É que não passaram de novo. Eu vi os jornais depois, né, de esporte. Tudo bem que o impeachment tomou conta da televisão, mas eu ainda tentei buscar alguma coisa. E ninguém falou dos 25 minutos que ficou... Parece que desligaram todas as câmeras lá do estádio. Incrível o que aconteceu. E engraçado que um monte de rádio está indo no embalo, né? Porque hoje em dia os rádios... Eles assistem pelo pay-per-view. É pelo pay-per-view. Então, dificilmente tem uma rádio. Rádio no meu local, pô. É, mas a narração com certeza não estava. A narração da primeira é que com certeza não estava. Porque eles poderiam falar, ó, foi gol, foi expulso um jogador. Pelo menos isso. Que vergonha. Coisa horrorosa, gente. Aí quando voltou... Ele não é barato, né? E tipo, quando voltou, estava um azar para o Vasco, com o jogador expulso de cada lado. Você não sabe o que aconteceu. Se teve lance polêmico, se não teve lance polêmico. Se teve chance de gol, se não teve chance de gol. Mostrou depois o lance da expulsão do Eggson e do Marcelo Mato. Que eu vi uma discussão, mas também não entendi. Que ele deu amarelo e depois voltou atrás. Deu vermelho e depois deu amarelo para o outro e o outro vermelho. Não entendi. Sinceramente não entendi. Uma bagunça do pay-per-view. E o que me revoltou mais que o lance do gol, do gol mal do lado, foi o Osvaldo que perdeu um gol aos 47 do segundo tempo. Um gol com 17. Um lance livre. E nessa hora, Igor, a gente ficou... Por que a gente não tem o Igor no nosso ataque? Nessa hora eu pensei, por que o Fluminense não contratou o Igor, contratou o Osvaldo? E nesse lance, eu estava ali... Igor e o Tricolor, não é? Doente, Igor. É, enjuado, é verdade. Nosso camarada Tricolor. Está devendo a casa de cerveja, mas deixa quieto. O Luan passou mal no início do primeiro tempo. Vomitou e tudo em campo. E foi substituído pelo Rafael Vaz. Então, a dupla de zaga ficou o Rodrigo e o Rafael Vaz. Quando volta o sinal, eu não achei o Rodrigo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E o Vasco já dava para ver as três substituições que o Jorginho fez. Eu falei, então, o Rodrigo saiu. Eu fui para a internet e vi que entraram o Diguinho e a Adeluiz. Então, durante o jogo, falaram o Rafael Vaz, o Diguinho e a Adeluiz que entraram. E saíram Luan, Rodrigo e Júlio dos Santos. No final, o Vasco conseguiu a proeza, e aí eu boto isso na conta do Jorginho, correr no início de perder a Taça Guanabara, de jogar com o Jorge Henrique na zaga. Sem cabeça de área, só com o Diguinho e Andrezinho à frente da zaga. Então, o Vasco terminou com o Madson, o Jorge Henrique e o Rafael Vaz. E o lance do Oswaldo, que o Oswaldo perde, muito se deu por causa disso. O Jorge Henrique baixo, com a perna curta. O passe passou na frente, a bola passou na frente do Jorge Henrique. Ele não conseguiu interceptar, até se esticou todo, deu 40 centímetros de envergadura. E a bola chegou no Oswaldo. A só que o Cílio é que o Oswaldo até a natureza marca, né? A grama fez uma bela marcação no Oswaldo. Então, eu confesso que eu não entendi. Mas falando agora do jogo, já finalizou? Finalizei. Falando agora do jogo com relação ao Vasco, os primeiros 15 minutos... O Agabarudo fez duras críticas a você essa semana. Por quê? Porque você falou que você fala muito do Vasco. O Agabarudo é o time que está melhor, né? Falando aí, inclusive, ele fez uma sugestão que a gente vai tentar desenvolver mais. De ter um canal aberto da Gaiá, que queira mandar perguntas, críticas, palpites, mexer com a gente. Então, a gente vai estar analisando essa possibilidade. A gente reconhece um pouco das nossas limitações. Mas, para que a gente possa fazer esse contato melhor, principalmente através do nosso Facebook. Nosso Facebook está aberto. Se vocês mandarem mensagem lá, eu recebo mensagem. Eduardo, todo mundo recebe as mensagens. E eu tenho certeza que a gente se interessa em estar. Então, se vocês tiverem essa curiosidade, o nosso Facebook é Quatro Paixões. Vocês podem estar procurando lá. Mas pode continuar falando aí. Agora, Agabarudo, vai falar do Vasco. Não muda de canal, não, Agabarudo. Espera um pouquinho. É rápido. O Vasco começou muito mal. O Fluminense estava explorando muito o lado esquerdo de ataque com o Osvaldo e o lateral esquerdo, Giovanni. E o Júlio dos Santos não se encaixou ali com o Matos. Demoraram para encaixar a marcação. O Fluminense entrou várias vezes por ali e causou uma certa preocupação. Aí, depois, o Luan passando mal, talvez isso estava atrapalhando um pouco ele. Aí, o Vasco depois se acertou na marcação. Por volta de 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco equilibrou o jogo novamente. Eu acho que a aposta de bola do Vasco foi maior que a do Fluminense no primeiro tempo. O Fluminense criava mais chances, mas o Vasco também era incisivo. O Andrezinho colocou uma bola na trave. O Riasco deu uma cabeçada perigosa. Eu achei que, do que a gente viu, o primeiro tempo, em mais ou menos 15 minutos do segundo, o Riasco foi o melhor jogador do Vasco. O Riasco tem sido o jogador mais perigoso do Vasco. Ele faz o tempo. Pelo menos assim, eu tenho para mim, como flamenguista, que a principal... A válvula de escape. A principal jogador a ser marcado no próximo jogo é o Riasco. Até mais do que o Nenê. Acho que se o zagueiro que for jogar, e o Juan não vai jogar, vai ter que ter bastante atenção com o Riasco. Você fala isso porque ele fez o gol. Porque se ele não faz aquele gol, o Cizeno está xingando até agora por causa daquele lance que ele quis driblar mais um, mais um, mais um. O cara dominou a bola. Tinha tempo suficiente para jogar. Ele reclamou o pênalti. O que ele reclamou ali? Acho que ele reclamou dele mesmo. Cortou para um lado, para o outro. Você perdeu a bola. Foi incrível. Parece que ele ficou ali esperando alguém roubar a bola dele. E o Marlon foi infantil, né? Ah, o Marlon até no lance do gol, acho que eu vi muita gente criticando o Cavalieri. Eu achei que ele era defensável. Porque a bola foi devagar. O Marlon estava dentro da área, o gol é grande, o Marlon estava cobrindo a visão dele. O Marlon não deu bote, ficou parado. Mas o Cavalieri, cara, ele deve ter percebido o movimento de chute do Riasco. Eu sei, eu não vou falar que foi indefensável, mas tem vários fatores. Eu acho que ele fez muita firula para fazer a defesa. Deu aquele pulo. Era só cair e fazer a defesa. Ele fez um tipo uma ponte. Até o que demonstra uma certa falta de flexibilidade. Pode ser. Eu acho que foi preciosismo do goleiro. Não sei se isso existe, mas eu acho que foi. Eu acho que ele quis aparecer mais e quando ele viu, a coisa era mais complicada do que imaginava. Mas tirando o Riasco, que se destacou pelo gol e pela participação total no jogo, o Andrezinho também tem sido fundamental, cara. Hoje, vou falar uma coisa para você. Não estou acompanhando muito o futebol paulista. Tento ver alguns jogos da Libertadores. Cabeça de área para sair jogando igual o Andrezinho, cara, tem que ser bom. Eu acho que é muito qualificado. Saída de bola dele com a cabeça levantada, triblando quando é necessário. Lá na frente, na criação, deixa a desejar. Não é a dele. Eu acho que o Jorginho encontrou a posição do Andrezinho, que talvez ele nunca jogou assim. E hoje ele é fundamental no Vasco. Eu vou chamar o intervalo, porque assim, no último bloco, nós vamos falar dos confrontos. Nós vamos, além de dar os palpites, a gente vai comentar também sobre os confrontos. Tem Fluminense na primeira liga. Estamos na final. Estamos na final. Então, a gente vai, junto com os placares, a gente fala um pouquinho sobre os jogos. Então, a gente já volta aí. Muita confiança aí. A gente já volta aí para poder, nesse último bloco, arrematar todos os resultados. Uma casa completa para o seu animal. Além de jardinagens, selarias, arames farpados e cercas elétricas. Casa Agriacar Produtos Agropecuários. E comprando na Agriacar, você tem sempre um descontão especial. Sementes e adubos da melhor qualidade. Vendas no cartão. E parabéns a Elze Marcapelo. E Fabrícia dos Reis, ganhadora do produto Pedigree. Comprando na Agriacar, você só tem a ganhar. Procurando solução para realizar o seu evento? Márcio Matias, aluguel de mesas, cadeiras e freezers. Compromisso e qualidade no serviço. Fazemos a entrega. Facilitamos o pagamento no cartão. Estrutura adequada e de qualidade para a sua festa ou evento. Márcio Matias, aluguel de mesas, cadeiras e freezers. Rodovia RJ 160, quilômetro 4. Trevo da Aldeia, em Cantagalo. Os melhores momentos de sua vida sempre foi um doce. E é por isso que a Zilda Bolos faz parte desse momento tão especial. Bolos decorativos para casamento, aniversários e outras comemorações. Ligue 2555-5302 ou 981-17-4254 e faça a sua encomenda. Zilda Bolos, que aproveita para desejar a todos boas festas. Agora em parceria com o Ecoponto no Centro Administrativo de Cordeiro, no programa socioambiental Ecoampla, a AM Reciclagem faz também o seu papel, sendo parceira desse mais novo projeto de reciclagem, na cidade de Cordeiro. AM Reciclagem. Lembre-se, reciclar é proteger a natureza. Bairro Novo Horizonte, Cantagalo. Com o crescimento da consciência ambiental, o uso de produtos renováveis tem se intensificado. A Malheiros Eucalipto traz para você soluções em eucalipto tratado para áreas rurais e urbanas. Com seus produtos diferenciados e 12 anos de garantia, a Malheiros Eucalipto sela a qualidade de seus produtos e a confiabilidade que só os clientes mais exigentes têm. Malheiros Eucalipto, uma empresa do futuro. Venha nos visitar na rodovia RJ 116, quilômetros 16,8, Cantagalo. Drogaria Euclidiana. Cuidando bem da sua saúde, sempre com bom atendimento. Atendemos programas de convênios corporativos. Farmacêuticos com aquele cuidado especial. Vá agora mesmo na Drogaria Euclidiana. Amigo cliente, a Drogaria Euclidiana tem um compromisso com sua saúde e satisfação. Agradecemos a sua preferência. O lugar mais seguro para o seu carro é na Romavel. Oferecemos o serviço completo para a sua segurança, manutenção em geral de veículos e venda de peças, alinhamento, balanceamento, pneus, injeção eletrônica e troca de óleo. Faça seu orçamento aqui. É grátis. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Dividimos em até quatro vezes sem juros. Rua Arthur Nunes Silva, 442, Centro Cantagalo. Romavel Auto Peças. O Colégio Euclidiana da Cunha trabalha com dedicação e valorizando a nossa cultura. Aulas de robótica com tablets para os alunos. Aulas de canto, dança, teatro, escolinha de futsal, salas novas. De volta ao último bloco do programa Quatro Paixões. A gente está aqui já mais ou menos comentando a questão dos palpites. Na hora que a gente for falar, a gente também vai acrescentar os palpites do Júlio para a semifinal do Campeonato Carioca. É iludido, coitado. Mas vamos fazer o quê, né? Vamos falar. Falar no WhatsApp é fácil. Quero ver falar aqui. Exatamente, mas eu não vou pagar a mensagem não, vou deixar uma gravada lá. Vamos começar falando do Fluminense na final da primeira liga contra o Atlético Paranaense. O Atlético que não vem fazendo um bom campeonato. Então eu acho que é uma grande chance do Fluminense já ganhar um título esse ano. Bom, Duda, eu estou muito confiante com o jogo amanhã. O Júlio de Fora, né? O Júlio de Fora. Eu não vou poder ir, mas o que eu penso do jogo é o seguinte, Duda. É um campeonato importante, é um campeonato que está entrando no mercado. Teve uma grande adesão, uma adesão de grandes times. Eu acho que o Fluminense, Fluminense e Flamengo deram um grito de liberdade contra a Ferdi. Eu espero que a Ferdi repense o Campeonato Carioca do ano que vem a partir disso. Difícil. Então, mas vamos lá. Eu acho que o Flamengo pecou em talvez não ter se esforçado um pouco mais para estar na final. Eu acho que a final Fla-Flu enobreceria muito a primeira liga. Mas falando do jogo em si, é um campeonato nacional. O Atlético Paranaense estava no mesmo grupo do Fluminense. Os dois se classificaram, o Atlético classificou em segundo lugar. Mas na primeira fase, o Atlético ganhou no Fluminense de 1 a 0. O jogo em falta redonda. Gol do Vinícius, que jogou no Fluminense ano passado. Mas eu acho que a história é outra. Tanto é que a gente classificou em primeiras e classificaram em segundo grupo. A vantagem é nossa. A gente vai jogar com o mando de campo. Mas empate... Eu acho que vai para frente. Não tenho certeza. Não tem vantagem de empate. Eu acho que é só do... É, só do mando de campo. Só do mando de campo. Mas eu estou confiante. Eu acho que o Fluminense ganha o jogo. Eu acho que ganha... Não vou falar com tranquilidade, porque final nunca é tranquilo. Mas eu acho que não vai ser no sufoco, não. Eu acho que vai ter um 2 a 0. 2 a 1. Eu acho que o Fluminense se equipara ao Arsenal. Joga como nunca e perde como sempre. 1 a 0 o Atlético Paranaense. Não, eu não vejo a menor chance. Mas acho que vai ser 2 a 1 para o Fluminense. O Atlético Paranaense é muito fraco. Só o Flamengo mesmo para perder. Vou também falar do Flamengo com confiança, né? Estou confiante de que o Flamengo vai ganhar pelo menos 2 a 0. Os gols de diferença não é possível. Não, o negócio é que pelo menos 2 a 0. O cara fala com... Não, porque assim... Com placar receoso. Sinceramente, eu acho que o Boa Vista e o Bangu são melhores com confiança. Os times estão melhores, está entendendo? Provavelmente, Dudu. O problema é... Se o Flamengo está conseguindo ter a capacidade de pelo menos fazer mais de 2 gols, fazer pelo menos 2 gols nesses times, eu acredito que o Flamengo tem condição de... Então, eu até acho que esses times são melhores que o confiança. Mas agora me fugiu. Sinceramente, eu não estou fazendo. É um trocadilho, mas não é proposital. Não está me vindo nenhum sinônimo na cabeça. Mas será que os jogadores do Flamengo estariam com essa confiança? Não estariam com isso abalado por causa do último jogo? Por causa da obrigação de reverter o resultado? De reverter uma vergonha? Eu acho que o Flamengo, se tivesse pensamento, tem que mandar todo mundo embora. Porque eu acho que isso não é uma postura... Eu acho que o jogador profissional é muito preparado, sabe? Encara situações diferentes. Essa e outra, já conhece o time, né? Não é mais uma surpresa, que de repente... Eu acho que lá vários fatores conspiraram. Além do Flamengo ter perdido muitos gols. O esquema equivocado. O fato de você não conhecer muito bem o local onde você está jogando. E a soberba, principalmente. Então, o Flamengo vai precisar definir esse jogo. Então, assim, até para alegrar vocês, eu acho que o confiança vai meter 1x0. E o Flamengo vai ganhar de 4x1. 0x0. Isso é jeito ruim, né? Não tem como falar que o Flamengo vai classificar, cara. 3x0, Flamengo. Eu posso torcer muito, mas não tem como. A realidade não deixa. Qual a primeira semifinal que a gente vai falar? O Vasco e o Flamengo que é primeiro. Vamos falar de 3x0, Flamengo? Vocês dois estão aqui. Olha, eu vou dizer o seguinte, cara. Eu acho que o Flamengo tem uma chance definitiva de acabar com essa brincadeira aí que está sendo feita. Porque, sinceramente, cara, assim, eu tenho respeito por todos os meus amigos vascaínos. Eu tenho muito respeito pelo Vasco. É o time, assim, que quando tem Flamengo e Vasco eu acordo nervoso, eu acordo tenso. É o jogo que mexe comigo. Até vou mexer, vou contar essa história. Meu filho foi passar o final de semana na casa do Miguel, filho do Rafael da Cantagalhense. Passou o sábado inteiro e o Rafael não estava em casa. Você podia pensar, pô, o cara fez a cabeça do meu filho. O moleque voltou dizendo que é Vasco. Aí, no domingo de manhã, saindo da igreja, encontrou com um amiguinho. Você está aviando. Eu contei essa história para ele. Encontrou com um amiguinho. Agora eu sou Vasco. Aí a mãe da criança falou assim, meu Deus do céu. Seu pai, como é que seu pai vai ficar? Encontrou com outro amiguinho. Encontrou, acho que a Malu, filho da Karina. Agora eu sou Vasco. Karina, Jesus. O que vai ser de Duda e tal, tal, tal. Vai ser do menino. Eu acordei domingo de manhã. Igual que o Flamengo tivesse perdido 5x0 do Vasco. Eu estava acabado. Ele falou isso no dia do casamento da Taísa, filha do Jurací. Até propósito, parabéns, Taísa. Muito belo, muito bonito o casamento. Parabéns, Jurací. Uma festa belíssima, muito agradável. E ele começou com essa conversa de que ia ser Vasco. Falei, cara, o pior é que o moleque estava convencido. E ele participou da feirinha da Euclides lá de manhã. E aprendeu a cantar a música do domingo, eu vou no Maracanã. E veio no carro. Domingo, eu vou ao Maracanã. Ô, 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 Vasco. Aquilo estava me deixando nervoso. Fernando. Aí houve. Aí, dali a pouco, mas como que é o time do Felipe? O Felipe é Fluminense. Ah, então eu quero ser Fluminense. O time de Vovô e de Gá, não é? Eu quero ser Fluminense. Falei, filho. Melhorou, Felipe. Foi ser o Flamengo, meu filho. E o Flamengo? Falei, tudo bem, você pode ser o time que você quiser. Na hora que você quiser bala, você vai pedir para o pai de Miguel. Na hora que você quiser sorver, você pede para o pai de Felipe. Mas vamos lembrar que o Fernando, uma vez, que esperou gritando gol de Fred, hein? Você, né? Você, né? Você fez esse favor, né? Aí, acabou que chegou no domingo à noite, que chegou com a camisa do Flamengo. Papai, eu estava brincando. Eu falei assim, ó, você não brinca mais assim com o seu pai. Dá bala, por favor. Você mata seu pai do coração. Então, ou seja, você imagina o tamanho da minha tristeza. Porque o Vasco é um rival muito forte do Flamengo. Mas, assim, eu fico um pouco... Eu não gosto muito dessa ironia que os vascanistas estão assinando do Flamengo. Porque, ah, são nove, dez jogos sem derrota. Pô, a última sequência foram treze jogos sem derrota para o Vasco. Sendo que dessas treze, nove foram vitórias do Flamengo. Então, não teve... Esse agora são dez, mas são cinco empates, cinco vitórias do Vasco. Isso é comum na rivalidade. Eu acho que esses estacos são sagias. E outra coisa. Entrou presidente, saiu presidente desse país e o Vasco não ganha título do Flamengo. Então, esse sim é uma rivalidade que eu quero deixar bem claro. Então, deixando isso tudo, eu vou dar uma parte para o meu amigo, antes de dar meu resultado, para você poder se defender do Flamengo. Não, dá seu resultado. Vou te esperar. Tá bom, eu vou dar meu resultado. Eu acho que o Flamengo vai... Eu não vou ser tão confiante como das outras vezes. Mas eu espero que o Flamengo... 3x0, não. Lave a alma. 2x0. 2x0. Guerreiro vai fazer um. Eu acho que vai ser um jogo disputado, como foram todos. Não vai ter goleada, nem massacre de um lado ou do outro. Aquele jogo nervoso, tenso, que o Vasco gosta. Desde a época do Guia Azul. Eu estava conversando com o Matheus Osbadé, cara. Aí ele falou, Duda, o Flamengo tem perdido no psicológico o Vasco, cara. Tem sido na... Sabe, ele usou um termo, mas eu acho que um pouco isso. O jogo psicológico do Vasco está muito mais forte que o do Flamengo. O Flamengo parece que sente medo, está sentindo medo do Vasco. E o Vasco, quando joga contra o Flamengo, joga com muito mais vontade, né? Muito mais aguerrido, com mais raça. O time entrosado é um time que se encontra, pode fechar os olhos dos jogadores, que ele sabe onde o companheiro está. O Flamengo vai ter que jogar muito. Vai ter que jogar o que jogou no primeiro turno, se quiser ganhar o do Vasco. O Vasco não vai dar mais. Vai ter que jogar mais do que jogou no primeiro turno. Nesse 1x1, né? É, exatamente. O jogo vai ser em Manaus. O Flamengo queria levar para Brasília. Eu estava torcendo para não ser, porque o Vasco dá muito azar em Brasília. O Vasco acho que nunca ganhou em Brasília. Não, ganhou do Flamengo. O Flamengo é esse. Manaus. Não, o Flamengo é Manaus. O Vasco é Manaus. E o Vasco vai jogar novamente lá em Manaus contra o Flamengo. Então, achei a decisão boa. O Vasco é uma torcida muito grande em Manaus. A força jovem de Manaus é muito grande. Embora não possa entrar no estádio, mas os integrantes entram. Então... Não, vai ser pau a pau, né? Vai ser meio a meio o estádio, né? É, então, vai ser meio a meio. Mas o Vasco e o Flamengo do Maracanã não costumam ser meio a meio. O que vai ser bacana. Lá a capacidade é 44 mil. Isso. Deve ficar em 40 por causa da segurança. Então, eu acho que vai ser muito bonito. A gente pode conversar isso outro dia, mas eu estou muito feliz em ver esses jogos fora do... Eu não, eu queria ver o Maracanã. Não, sim. Agora, sim. Mas os jogos que nós tivemos no primeiro turno e no segundo turno na Taza Guanabara fora do Rio foram jogos interessantes. Eu acho que no campeonato carioca, esses jogos que não valem nada, vale a pena sair, sim. E para usar os estádios da Copa, já que... Já que fez, vamos usar. Para a gente não sofrer mais essa... Estou querendo recuperar a Supercopa, que é o vencedor da Copa do Brasil contra o vencedor do campeonato brasileiro. Isso é fundamental. Pô, faz cada ano em um estádio da Copa. Usa os estádios do Manaus, usa... Pelo menos para ajudar a pagar um pouco desse prejuízo. Exatamente. É igual a primeira liga. É da sua palpite. Com esse pensamento, né? De usar esses estádios. O Dudão, eu vou de 1x0 o Vasco, mas vai ser assim, cara. Vai ser até os 40 minutos do segundo tempo, 0x0. O Flamengo vai ter que se jogar e o Vasco vai aproveitar um contra-ataque. É, o Flamengo vai ter que buscar resultado. Palpite do Júlio, 1x1. 1x0 o gol de Riascos. É, tá foda. Olha, como eu estou louco para uma final contra o Flamengo, como eu estou achando que o Flamengo já correu da primeira liga porque disputou a semifinal já sabendo que o Flamengo estava na final. E dessa vez não vai se poder. O Flamengo vai ficar sabendo o resultado e não vai ter como o Flamengo correr. Mas o Flamengo ganha do Vasco 2x1. E o Fregues vai estar esperando a gente passar para... É, vai. Você sabe que na final o bicho pega, né? Os jogos não vão ser no mesmo horário, né? Não, o Flamengo é 7 horas da noite, né? Em volta ao redondo. O Júlio deu palpite de 2x1 para o Botafogo. Eduardo, contra o Fluminense. Olha, como eu disse no primeiro bloco, apesar do Botafogo... O Fluminense não foi bem com o Botafogo esse ano, não. Ele está com dificuldade. Então, como eu disse anteriormente, é um clássico. Apesar do Botafogo ter um time no papel muito mais frágil, é assim. Não tem o que a gente falar que vai ser goleada. Não tem como a gente fazer perspectiva olhando o nome de jogador. Mas, desde que o Levy chegou, o time é outro. A gente jogou contra o Vasco. De igual para igual. A gente discutiu esse lance de arbitragem. O Oswaldo perdeu o gol no final. Enfim. Foram 4 titulares. Com 6 ou 7 desfalques. Então, assim... O Levy encaixou o time. A gente não falando de um detalhe, cara. Mas que palhaçada do Fred, hein? Ah, cara. Nem lembro disso. Que cara mimado, cara. Foi uma palha... Assim, foi uma palhaçada do Fred. Você não está no último programa. Foi uma palhaçada do clube. Foi uma palhaçada maior ainda da imprensa, que gosta também de... Fomentar. De dar um alarde para a situação. Mas que o Fred é mimado, é. É, ele é. Eu lembro que o Muricy... Ele tem diversos defeitos, né? Uma vez falou assim... Pô, tem jogador aí que come filé meinhão e reclama que está duro. Eu tenho certeza que foi para ele, cara. O Celso Barros meteu o pau no Fred. É, o Celso Barros é um oportunista, né? Ele está querendo ser candidato a presidente. Até porque ele deve para o Fred, né? Ele conhece o Fred. Ele não falou, ele não inventou nada, não. Ele falou com propriedade. Ele falou... Ele falou que ele escolhe treinador. Que ele quer mandar no time. Que ele quer mandar no time. Que ele bota pilha no vestiário. Se quiser perder, se quiser ganhar. Que ele atrapalha o elenco. Ele falou que com ele, não tem espaço para o Fred. Eu acho que eu falei isso na época, o programa 4 Passões já existia, na época da renovação dele com o Fluminense. Que eu achei... Eu achei, assim, demasiado a oferta do Fluminense. Dizem até que essa patrocinadora nova do Fluminense tinha um dinheiro para investir em jogador. Como assim, como fez no Atlético Mineiro e trouxe o Rabin. E que o Fluminense optou por dar um aumento ao Fred, que passou de R$ 800 para R$ 1 milhão. Eu vi isso na última palavra ontem. Então, essa informação aí eu desconheço. Porque ele estava insatisfeito. Essa questão interna do clube, é muito difícil a gente trabalhar para especulação, entendeu? Eu acho que o Fred só não saiu porque nenhum clube chegou com o que o Fluminense queria. E o Fred não topou reduzir o salário. Não, ele aceitou. É que nenhum clube quis mesmo. Não sei não, Dudo. Eu vou te falar. São Paulo quis, fez proposta. Cruzeiro quis, Atlético Mineiro quis, Inter quis, Palmeiras quis. O que eu soube foi que ele foi oferecido esses pontos. Não, não. São Paulo fez proposta oficial. Todas as propostas foram abaixo do salário. Só o São Paulo. São Paulo chegou a fazer proposta oficial. O presidente do Atlético Mineiro chegou a falar que ia conversar com o Peter. Não sei se chegaram a conversar. Não foi por falta de oferta. Talvez tenha falta de ajuste salarial. Talvez tenha se acerto. Enfim, não vale a pena a gente ficar discutindo o que é tratado pela imprensa. Eu gosto muito de ouvir as páginas. Ouvi o Levi, ouvi o Frege, ouvi o Peter. Enfim, a gente toma a nossa decisão a partir dessa interpretação. Quanto ao jogo, acho que... 2x0 o Fluminense. Eu acho que vai para a pena. O empate tem vantagem. O empate é do Fluminense. Eu acho que vai ser 2x2 esse jogo. Se a gente for levar em consideração os dois jogos que o Botafogo fez com o Fluminense, o Botafogo realmente... É difícil, cara. Tem a final no meio de semana. Pode influenciar uma derrota do Fluminense. Pode abalar um pouco. E, sei lá, eu, cara, eu não... É, 1x1 daria o Fluminense, 0x0. Acabando que a última final foi o Vasco e o Botafogo. É, eu vou torcer para que... Você quer a teta, né? Eu queria pegar o Fluminense. Porque o Fluminense está merecendo... Até porque esse ano o Vasco perdeu... Ganhou as duas. Mas o Fluminense já foi vice da Guanabara. Vamos pegar o Botafogo de novo para ficar bonito. 1x0 o Botafogo. Otimismo é uma coisa muito boa, né? Duda, deixa eu só falar o que eu falei anteriormente. Porque eu falei que ia criticar a Ferge em outro ponto. Essa situação do Maracanã, né? Conseguiu liberar para a final o Maracanã. O Maracanã estava sendo palco de show. Nós falamos aqui muito semana passada sobre o Maracanã. Então... Liberar para a Semi, né? Pô, futebol... Maracanã é futebol, cara. Não é Olimpíada, não é show. Exatamente. Pô, vai... E poderia ter sido os clássicos durante o campeonato. Ah, falaram... Você sabe qual foi a alegação? Lamentado, lamentado. Mas você sabe qual foi a alegação por não liberar na semifinal? Ensaio. Ritico. Ensaio no domingo. Patético. Sábado no domingo. Usa um jogo de ensaio. Vai ensaio de 24 horas o dia inteiro. Você pode ensaio até 3 horas da tarde. Usa o estádio de evento teste. Usa o jogo de evento teste. É, também... Mas é uma justificativa como poderia ser qualquer outra. A verdade é que se o Comitê Olímpico não quisesse liberar, não liberava. Por contrato, estava amarrado já. Não, mas tudo bem. Mas tudo bem, liberou. Talvez faltou um pouco de... A tentativa da Ferri dialogar. Porque quando ela tentou dialogar, ela obteve retorno. Entendeu? Eu critico a Ferri por isso. Se ela tivesse tentado o diálogo... Desde o começo. O COE não liberou. Ótimo. Ela não liberou agora, não vai liberar para a final. Entendeu? Mas agora que vai tentar? Agora que já tiveram rendas deficitárias... E outra, né? Eu acho que tem mais coisa envolvida aí, cara. Eu não tenho dúvida. Tem muita política nesse meio. Tem muita política. A venda de ingressos para a Olimpíada está abaixo em termos de um terço do que se imaginava. Por período. Eu acho que pode ser até que o COE ganhe dinheiro com esse jogo. Alugue o... Faça uma sublocação do Maracanã para a Ferri. E tipo assim, o COE no começo do Carioca, não. Não vamos liberar. É tudo nosso. Quando viu que a venda está despencada, está muito ruim... Não sei. Vamos aproveitar e vamos ganhar alguma coisa aqui. São dois jogos. Gente, mais alguma... Alguma... Alguma destaque final? Eu ia falar do Campeonato Paulista, mas deixei para... Eu acho que o destaque principal do Campeonato Paulista é a sapecada do São Paulo. Vergonhoso, né? E assim, Campeonatos Europeus estão indo em fase final, mas ainda tem muita água para rolar, né? Alguma coisa? Não. Então a gente agradece aí a audiência de vocês. Um abraço a todo mundo que assiste ao Quatro Paixões. Se você tiver alguma crítica, sugestão, pergunta, alguma maneira, alguma forma que você queira participar, acesse o nosso Facebook. Vamos incrementar esse canal aí para a gente poder estar melhorando. Eu sei que toda semana tem gente adicionando, tem gente curtindo a nossa página. Mas vamos tentar aí fomentar isso daí. A gente quer falar o seu nome, a gente quer trazer você também para o programa. É uma forma da gente poder interagir melhor. Galera, tu colou? Vamos para o título amanhã. Semana que vem eu vou estar aqui, se Deus quiser, comemorando. E um abraço para todo mundo, força e pensamento positivo. É isso aí. Pessoal no Facebook, vamos fazer uma campanha para Dudão liberar o filho, ser vascaíno. Não, não, não. E não fazer essa crueldade com o menino. Nem brinca com isso, eu só vou editar essa parte. Então, a gente agradece aí. E eu acho que o seguinte, filho tem que seguir o time do pai. Está entendendo? Aí a gente respeita. Por que você não seguiu? Seu pai tricolou? Mas é o que eu falo. Eu fiz a minha opção já com a minha consciência. Eu não fico estimulando o filho de ninguém. Ninguém ficou me estimulando a trocar de time. Quem me fez trocar de time foi o Zico. O que eu vou fazer? Eu fiz o Zico jogar. Então, o Nenê vai ter essa oportunidade agora. Então, está certo. Que seja a decisão dele. Aí a gente respeita, não vou falar nada. Mas, como eu falo, camisa do Vasco eu não compro. Isso aí eu posso te garantir. É demais, né? Mas, com certeza, o vovô Edgar vai influenciar a Fernanda. Já ofereceu. Então, está certo. Eu já falei só que lá em casa não entra. Você bota na sua casa, lá em casa não entra. A gente agradece aí, brincadeiras à parte. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri